Fala galera beleza? Tô de volta aqui pra gravar mais um vídeo de um airdrop pra vocês aí feia mano diz que recebe na hora no site deles tá e verifique em 10 minutos e meio com redes sociais e acabou mano é só isso aqui ó já tá listada na pancaque beleza então vamos fazer o airdrop aí vamos ver como é que funciona mas antes eu quero mostrar pra vocês o negócio que eu tô fazendo espero que vocês gostem ainda não tá pronto tá tô programando dá uma olhadinha aí ó tô fazendo uma linguagem de php pra anunciar pra vocês todos os boot separados só como vai ficar mais ou menos dá uma olhada aqui embaixo aqui ó é um filho mais que ele tá só tem esses três aqui que eu tô testando e ó cliquei aqui em boot telegram ver todos tá só os que estão ativos o filtro que vai ficar bacana pra vocês em os encerrados se tiver um vídeo no youtube ó vai rodar o vídeo beleza vai tá falando alguma descrição dele vai ter o mais caso o texto seja maior vai mostrar aqui a beleza e o botão do link aí pra você já clicar e fazer essa partezinha aqui de cima que tá faltando a terminar e o formulário de login aí pra vocês poder se cadastrar também tá que eu não vou deixar o bagulho bagunçado vocês vão poder colocar os airdrop de vocês aí também beleza aqui não tem nada ainda feito eu só fiz aqui pra poder testar o php pra ver se está funcionando tá legal vou começar a cadastrar eles e preencher tudo pra vocês aqui beleza mais um anúncio pra vocês que vocês estão deixando de lado dia 31 que nem eu prometi eu vou tá sorteando aí 4 mil crt e 5 então crt para quem foi indicado para quem foi referência aí tá tudo vocês têm que fazer a preencher e-mail informar a carteira trx que você tem dentro da trust wallet atendendo a tron vocês que decidem informar o login que você usou na dualmine nesse caso eu preciso que você crie uma conta através do meu login da minha referência minha indicação é printar que você está curtindo meu canal já tem uma galera que está fazendo e ou se você compartilhou alguma coisa e ver o whatsapp colocar um print né ou se você compartilhou colocar o print do seu twitter o link do seu twitter facebook onde você compartilhou se alguém te indicou para que ela possa estar ganhando também as 500 crt você informa aqui beleza a será que ele tem o crt? Tenho mano dá uma olhada aí deixa eu colocar a senha aqui ó e tá aqui ó crt cadê tem muita muita moeda que a gente tá ganhando ultimamente pela linha tron né mas ela tá aqui deixa desbugar ó vamos achar vamos achar cadê a bendita crt tá tô aqui com 11 mil pá saco direto ela para as minhas trocas vamos lá só pra vocês enxergarem ó vamos entrar na just swap e vamos mostrar aí quanto que vale quatro mil que é o que eu tô pagando pra vocês tá então a gente vai clicar aqui ó como é fácil trocar mano vamos colocar quatro mil quatro mil vai dar 87 trx pode parecer pouco mas é que o preço do trx está caindo tá então é bom pra poder comprar trx você fazer o que você quiser ó já deu 5 dólares 5 vezes 5 25 reais é o que você pode estar ganhando se fosse pagar hoje mas vou pagar no dia 31 dá uma olhada aqui ó tá no meu blog olha o tanto de gente que já se inscreveu velho só uma pessoa ele isso aqui é um script que eu fiz que ele pega a informação do formulário e manda direto pra cá então só tem um inscrito velho olha o total de gente está se inscrevendo ninguém tá querendo essa moeda mas eu indico fazer só pra concluir aqui essa moeda ela faz parte da dualmine dá uma olhada do online aqui ó a dualmine ela prejudicou muito a gente porque antigamente chegava a dois mil aqui a gente podia sacar dois mil dodges hoje a gente tem que chegar a uma bolada acho que são 40 mil dodges demora muito pra sacar mas o que que eu acabo fazendo ó vamos pegar acho que a zcash de exemplo tá eu pego aqui ó clique em converter vem o zcash cadê a zcash? Converter pra CRT né na verdade ó já tenho cinco mil ó vou converter ele foi convertido e beleza tá feito ó confirmando vai lá tá indo confirmou ó eu posso vir aqui por exemplo na esperança que um dia eles vão melhorar essa proposta de saque deles porque a dualmine é uma mineradora aí tá três anos no mercado não tá com tendência de cair mas eles estão fazendo várias burocracias mas se a gente melhorar a velocidade a gente pode fazer mais coisas né ao invés de eu comprar CRT por dinheiro CRT eu posso vir aqui ó criar uma ordem dá uma olhada vou dizer que eu vou pegar aqueles quatro mil ó quatro mil CRT quanto que dá quatro mil? eu tenho mil... deixa eu ver... deixa eu pegar aqui quatro mil não dá quase nada tá a gente vai subindo aqui ó direita e esquerda do teclado pra ele poder fazer isso que eu tô fazendo aqui ó pra ficar andando pro lado que é melhor do que o mouse isso aqui eles podiam arrumar também né quatro mil ó dá quatorze dólares eu venho na Zcash e compro quatorze dólares ó vou pegar treze dólares pra sempre ter certeza que eu vou ter cliquei em Zcash aqui embaixo mano eu vou pôr CRT e change ó change apertei change ele vai aparecer botão ó pague usando a minha prova de pagamento dá uma olhada aqui ele tá pedindo três mil e quinhentos cliquei e tá aí ó quando eu faço o pedido de compra ele compra oito vezes a força ó tá vendo e é bem melhor eu poderia comprar CRT pra melhorar CRT mas com quatro mil ia dar um por mês com essa força de Zcash aqui ó eu acho que eu já tô conseguindo tirar sei lá mil por mês de CRT então já melhora muito compra Zcash se vocês quiserem fazer isso ou vocês podem trocar CRT por TRX beleza TRX pode tá vindo aqui e trocando aqui 87 TRX ah mas não dá nada deixa em stake você acha que é pouco deixa em stake agora a gente vai pro airdrop vamos pro airdrop aqui ó o airdrop eu ainda não fiz beleza vai tá o link na descrição ele tá falando que vai pagar vai distribuir 50 mil dólares eu acho que é isso e que que a gente tem que fazer primeira coisa é colocar os nomes né vamos registrar aqui vamos ver o que que ele tem pra falar pra gente isso aqui deve ser o código de referência do cara e esse aqui deve ser o nome que o cara colocou certo então vou tirar do inglês vou deixar tirar do português e começar a fazer aqui ó colocar meu nome beleza uma senha pra gente poder entrar no site bora lá submit salvei ele tá falando que tem um link de indicação que ele tá mandando um link de validação vamos pegar esse link aí esse é o e-mail que a gente vai receber vai ter o active my account vai clicar nele e ele vai fazer a ativação do site vamos ver como é que funciona esse site aí tá então tá aí ó free blá 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 dashboard quanto que tem ó eu já tenho um token dele que é o que dá pra entender eu tenho um token do airdrop recebido link de referência gerado clame mais nessas redes vamos ver aqui ó vamos clicar no telegram deixar ele carregar tá eu já até sigo esses cara nem sabia mano vamos ver aqui no telegram a gente vai falar telegram comigo mas é o twitter desculpa é que eu faço assim ó eu vou seguir esses cara aqui pra ver o que tá mostrando de airdrop pra mim ou não tá abrindo aqui o telegram vamos esperar abrir vamos ver como é que vai ser e aqui é o grupo certo vamos ver se ele carregar vou dar uma pausa só pra esperar carregar o telegram que essa máquina tá uma carniça ó só eu xingar ele já carrega então vamos lá abriu ativar de novo visualizar no telegram será que eu já tô nesse canal? já tô nesse canal ó incrivelmente mano vamos ver esse cara aqui ó visualizar no telegram entrar no grupo já entrei no grupo e vamos ver o que mais aqui logout aqui vai ter o endereço do contrato legal pegar o contrato ó esse é o contrato deles vou deixar na descrição do vídeo pra vocês vamos ver quanto tá valendo essa moeda essa moeda tem altas e baixas hein e tá bem baixo agora teve altos podia ter vendido né já tinha um e não sabia mano eu fiz chai drop em algum momento e eu não sabia que eu tinha feito velho é muita coisa né mas beleza vamos lá 75 vamos entender quanto que vale esse cara aqui ó a gente vai entrar na pancaquete vamos ver quanto que vale um dele hoje com a verdade do site quando você quiser saber o preço de um único token você faz assim ó vou te mostrar ó vamos lá vamos lá você vai vir em trade né na exchange de troca dele você vai colocar o contrato dele certo vai importar aceitou as condições e você vai vir aqui ó e colocar em USDT ó USDT a gente vai simular que tem um dele quanto que ele tá valendo 75 dólares olha a grana hein mano e ó permite troca tá positivo impacto de 3% pô beleza legal deixa eu ver o que mais ele tá pedindo aqui pra gente será que dá pra sacar já não sei vamos ver serviço vamos ter que traduzir né pra ver se a gente consegue ver alguma coisa não vai deixar o traduzir é isso isso mesmo produção tá tudo em imagem aqui não traduzir vamos ver serviço efi descentralizado com protocolo automático ajuda você tradição pá beleza smart chain e efi aqui não tem nada nossos parceiros de serviço airdrop siga nos siga nos casa aqui não tem onde você vincular sua carteira mas ele tá dizendo que a gente vai ter os tokens aqui né oferta grátis do airdrop 50 mil vamos ver então finalizando aqui mano não tem muito que mostrar o airdrop tá aqui tá prometendo pagar um x bom cada token dele vocês viram que vale 75 dólar foi anunciado a 77 mas tá valendo 75 indiferente continue com o preço alto que tá valendo a pena procurei aqui eu dei uma pausa no vídeo pra procurar alguma data pra vocês e eu não achei data velho ó vamos baixar esse pdf aqui e vamos ver o que ele tem dentro tá baixando tá concluindo olha a demora pra converter o arquivo vamos ver pronto vai abrir eu não quero ficar dando pausa mano pausa demora muito pra renderizar o vídeo vamos ver ó distribuição vamos fazer o truque do 21 vamos procurar 21 aqui vamos ver se tem correspondência exata trabalhando nisso olha a demora vamos ver se eu tenho informação aqui no papel em branco dele né enquanto ele procura o 21 a gente procura no manual deixa eu ver estabelecido no londres 2021 papapá não não é esse que eu quero ele achou outro ó é primeira quarta é primeira quadra do mês segunda quadra do mês terceira quadra do mês e pro final do ano ele tá programando a swap de troca eu espero que essa moeda se valorize mais lá pra frente tá a gente tá no mês 7 agora então a gente tá na segunda quadra na terceira quadra que vai começar em agosto é bem capaz que já tem uma swap aí a permissão de troca caso não tenha permissão de troca lá pra dezembro a gente tá trocando essa moeda não tem uma data certa aqui mano infelizmente velho vamos lá de novo ó 21 não tem tá vendo deixa eu ver date date palavra date é date date que mais date não tem lá tá vendo infelizmente eu não tenho a informação de dia que vai acontecer esse pagamento mas se pagar mesmo esse token tá valendo bem a pena velho 70 dólares pra um token é muita coisa link de descrição link de descrição link de referência certo ó tá aqui ó link de referência esse é seu código e esse cara aqui ó fteams é se alguém se registrar no seu link vai aparecer aqui embaixo tá é isso não tenho mais que falar com vocês desejo boa sorte a todos gente se inscreve aí velho participa CRT de repente CRT sobe o valor da moeda aí vocês estão deixando de ter a moeda aí mesmo vocês quiserem trocar vocês podem tá trocando aí por TRX deixando stake já que vocês podem achar que é pouco vocês podem tá comprando força de mineração da forma que eu ensinei pra vocês no começo do vídeo e aquele abraço bom final de semana a todos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau